Estúdio Puxa M10 É que ela me trocou de novo Tá me achando com cara de bobo Eu sei que isso tudo é vergonhoso Mas se ela me quiser eu vou querer de novo É que ela me trocou de novo Tá me achando com cara de bobo Eu sei que isso tudo é vergonhoso Mas se ela me quiser eu vou querer de novo E essa é nossa, pra cantar comigo chega pra cá O parceiro Caiozinho Ferraz É nóis meu amigo William Lima, sucesso! E já diz o ditado que sofre calado, sofre em dobro E eu aqui bebendo cachaça sofrendo de novo Uma dose para esquecer E outra dose pra lembrar você Garçom venha me escutar Não aguento mais sofrer e não vou te falar É que ela me trocou de novo Tá me achando com cara de bobo Eu sei que isso tudo é vergonhoso Mas se ela me quiser eu vou querer de novo É que ela me trocou de novo Tá me achando com cara de bobo Eu sei que isso tudo é vergonhoso Mas se ela me quiser eu vou querer de novo Meu parceiro William, o que fizeram é esse, meu irmão Obrigado pelo convite Estamos juntos, meu parceiro Carrozinho Um príncipe no que veio Uh, 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 o que Madrid Uh, 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 uh Barababolismo